Música Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Por força da Lei de Benefícios da Previdência Social em vigor, o Instituto Nacional do Seguro Social não tem aceitado a contabilização de tempo de emprego informal para fins previdenciários, ou seja, sem o registro em carteira de trabalho que não vem acompanhado de pelo menos um início de prova documental. Nesse caso, de nada adianta o reconhecimento da relação de emprego pela própria Justiça do Trabalho se a decisão estiver baseada apenas em prova testemunhal. Para falar sobre esse tema, está conosco no estúdio o juiz titular da sétima vara do trabalho de Florianópolis, Carlos Alberto Pereira de Castro, que é mestre em Ciência Jurídica e um dos estudiosos da matéria. Luiz Carlos Alberto, o nosso agradecimento por comparecer mais uma vez ao estúdio, trazendo mais um tema palpitante do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores. Bem, em 2008, o Ministério da Previdência Social e o próprio Tribunal Superior do Trabalho encaminharam em conjunto estudos por fim em tese a mais uma dessas contradições ainda existentes no Brasil do ponto de vista dos direitos sociais fundamentais. Eu estou falando, como já citei na abertura do programa, dessa situação em que os trabalhadores que atuaram na informalidade como empregados, ou seja, sem o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tem o reconhecimento, mesmo com sentença da Justiça do Trabalho, dessa relação de emprego para fins previdenciários. Então, mesmo com a decisão do Judiciário Trabalhista, ele não consegue esse reconhecimento pelo INSS. Por que, afinal, que isso ainda vem acontecendo? Na verdade, o grande problema se caracteriza pelo fato de que parece que a legislação brasileira parte de um pressuposto que é falso, a de que todo mundo trabalha com carteira assinada. Então, na verdade, quando se elaborou a legislação previdenciária brasileira, se partiu do pressuposto que todos estariam registrados. De modo que, para se computar o tempo de atividade para fins de uma aposentadoria, por exemplo, que é o principal benefício que a Previdência Social concede e aquele que os trabalhadores procuram ao final da vida, ao final da vida laboral, então bastaria a anotação da carteira de trabalho. Bastaria que existissem os documentos que provam que o indivíduo é empregado. Acontece que a realidade é outra. Acontece que a informalidade é como uma espécie de chaga que assola o nosso país, não só no mundo do trabalho, mas em outras situações, com a pirataria e outros problemas do gênero. E, para o trabalhador, a informalidade é absolutamente prejudicial. Por quê? Porque, numa situação qualquer que ele precise da Previdência, ele primeiro vai ter que provar que trabalha de outra forma que ele teria que ter. Então, os documentos seriam, inicialmente, aqueles elementos de prova que ele teria à mão. Mas, se não há documentos, como fazer? E é difícil ter esses documentos. Exatamente. Por quê? Porque quem contrata na informalidade já parte do pressuposto que não vai produzir documentação porque, na verdade, estará se autoincriminando. Já que contratar alguém sem carteira assinada automaticamente gera um crime, pelo menos que é o de sonegação fiscal. Já que as contribuições para a Previdência acabam não sendo recolhidas por força de uma fraude. Certo. Bom, hoje esse tema que nós estamos conversando está sendo tratado, fruto desse estudo conjunto, elaborado pelo Ministério da Previdência e o próprio TST. Ele virou o projeto de lei número 3.451, barra 2008. A pergunta, o texto é satisfatório do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores que estão nessa situação? Pois é. Então, quando a crítica a essa situação veio à tona, através das associações de magistrados do trabalho, inclusive, diga-se de passagem, o Ministério da Previdência disse que buscaria uma solução para esse impasse. já que na Justiça do Trabalho se admite que alguém é empregado independente de existir prova documental e a Previdência, na legislação previdenciária, que aí, veja, não é a questão, ah, é o servidor do INSS, é o ministro da Previdência. Não, é a legislação, como eu disse antes, que foi formulada partindo de um pressuposto que não existe. Dá para dizer até que, embora seja até uma coisa difícil de se admitir, mas o contingente de trabalhadores hoje com carteira assinada dá para considerar quase que uma elite no contexto dos trabalhadores, porque nós temos um número muito expressivo de trabalhadores informais no país. Sim, pois é. O que acontece, o número de pessoas com carteira assinada trabalhando no mercado formal de trabalho acabam sendo muito mais beneficiados porque a legislação os contempla. A legislação previdenciária, ela cria atualmente uma distinção odiosa entre trabalhadores registrados e não registrados, porque se um trabalhador com registro em carteira vai ao INSS, as portas se abrem. Ele consegue os benefícios que precisar, o auxílio-doença, a aposentadoria, o salário-maternidade da trabalhadora gestante. Se for uma trabalhadora sem carteira assinada, que não esteja em outra situação, estamos nos referindo ao empregado sem carteira assinada, as portas se fecham. Primeiro ele tem que provar que é empregado e tem que provar com prova documental. Então, o projeto 3.451 mencionado, parte, é uma iniciativa do Ministério da Previdência, com o aval do Tribunal Superior do Trabalho, para tentar terminar com essa contradição. A Justiça do Trabalho reconhece a relação de emprego e a Previdência não reconhece. Acontece que o projeto de lei, na medida em que foi criado pelo Ministério da Previdência, também não resolveu o problema. O projeto não permite o reconhecimento de decisões da Justiça do Trabalho, baseadas exclusivamente em prova testemunhal, de maneira única e absoluta. Ele cria restrições a esse reconhecimento, tanto quanto já existem. Quer dizer, as mesmas restrições, praticamente, que hoje existem na Lei de Benefícios da Previdência, permaneceriam existindo. Ou seja, o projeto de lei elaborado pelo Ministério da Previdência, a meu ver, não satisfaz. Mas essa não é uma situação surrealista? O Estado, no caso, não dá consequência a uma decisão do próprio Judiciário, que faz parte desse mesmo Estado? Pois é. Na verdade, há uma necessidade de a gente rever alguns conceitos, me parece. Porque, na medida em que o Estado é descentralizado em poderes e órgãos e entidades, na verdade, tudo é o mesmo Estado. Então, não tem sentido que um órgão desse Estado, no caso Judiciário, diga que A é empregado de B, e outro órgão desse mesmo Estado, com o nome de INSS, sigla, INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, diga que A não é empregado de B. Então, o Estado se desdizendo. Quer dizer, ou ele toma uma posição única a respeito de um determinado fato, e esse pronunciamento tem que ser reconhecido, então, por qualquer órgão, qualquer entidade do Estado, ou realmente nós caímos numa contradição maior do que a da lei. Certo. Bem, nós precisamos aprofundar mais essa questão sobre esse conflito de legislação e mesmo das competências do próprio Estado. Mas isso nós vamos fazer no próximo bloco, em um instante só.